Bom dia, gente! Tudo bem? Começando um vídeo novo por aqui. Hoje tô no meio de uma baguncinha, porque tô inventando moda, né? É sábado e antes eu adorava ficar cozinhando coisinhas diferentes no sábado testando receitas. Aí quando eu engravidei, eu não consegui fazer nada, mas agora eu estou voltando a fazer e aí eu tenho o ânimo, que é o que precisa pra você cozinhar, né? E aí agora eu vou fazer uma massa de pizza, ó. Fiz um bolo de laranja, tá uma bagunça. Meu Deus, tem até lustramóveis por dia aqui no meio, né? Mas tudo bem. Tem um bolinho de laranja no forno, vou fazer uma massinha de pizza, porque a gente ama muito pizza. E aí, né? É caro pra sempre pegar de fora, então eu gosto de fazer em casa também. E eu posso mostrar pra vocês, tomara que eu lembre, como ficou. A receita eu peguei na internet mesmo, gente. Paguei todas as receitas na internet, porque eu preciso seguir uma receita pra dar certo. Eu não sou daquelas que fazem as coisas da cabeça. Mas é isso, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, porque você não é inscrito no canal, então já se inscreve aí. Eu sou a Nicole, esposa do Itamar. Esse é o nosso canal Cureção Campeiro. E não esquece de deixar aquele like pra dar uma força. Deixa eu ver se dá pra ver meu bolinho. Eu acabei de colocar ele, não deve nem tá grande ainda. Tá tudo uma bagunça, porque eu tava faxinando, e aí eu invento de fazer essas coisas. Não dá de ver, espero que ele fique bom, é uma receita nova. Porque meus bolos de laranja sempre ficam abatumados, assim, sabe? O Ita ama bolo assim, eu não gosto tanto, eu gosto mais fofinho. Então eu espero que dê certo. Ó, vou falar a receita rapidinho pra vocês, aí vocês anotam. Tem três xícaras de trigo ali na bacia, e metade de um quarto de xícara de azeite. Aí aqui eu coloco uma colher de sopa de fermento seco, e uma colher de chá de açúcar. Aí eu misturo uma xícara, mais ou menos, um pouquinho mais ali de água morna. E deixa, ó, virar essa espuminha. Demora uns cinco minutos pra virar essa espuminha. Aí agora eu misturo tudo isso, e vou sovar essa massa, gente. Fazer aquela força, entendeu? Depois deixa a massa descansar uma hora, é só abrir, rechear, botar no forno e ser feliz com a pizza e eu mostro pra vocês. Claro que eu falei meia hora e não tava gravando. Então, gente, aqui tá a massa sovada, ó. Amassei bastante ela, agora eu vou deixar descansando por uma hora, mas é umas três horas da tarde, eu só vou fazer de noite pra gente comer. Aí eu vou deixar até lá, porque hoje também tá friozinho, então vai mais tempo pra ela crescer. E aí, essa mesma massa dá pra fazer pão. Então, era só deixar crescer aqui, botar numa forma de pão, né, depois botar pra assar. Meu Deus, eu cheguei na hora certa. Olha que tá nascendo, gente. Ai, meu Deus. Olha, neném, vem, eu quero muito te conhecer. Vem. Ó, pra quem tá perdido, não lembra o que que é. Ai, meu Deus. Coitado, matei o pentinho do coração. Vamos sair da casca. Gente, eu tô emocionada, porque eu queria muito que nascesse. Pra quem tá perdido, lembra que a gente falou que o canal Sangue Campeiro deu uma dúzia de ovos de semana pra gente, que ele começou a criar lá. E aí, cara, a gente botou pra chocar e estavam galados alguns ovos. E tá nascendo. Eu tô emocionada. Não era uma raça que eu iria fazer de tudo pra comprar, sim. Mas eu acho bem diferente. Eu acho bonita, assim, uma ave exótica, sabe? E eu gostaria de ter algumas aqui. Então, eu tô muito feliz e muito ansiosa. Tomara que dê tudo certo, que nasça com bastante força e saudável. Gente, pra pelo menos podia dar um casalzinho, assim, né? Olha só. Ai, meu Deus, seja bem-vindo. Então, raça totalmente nova na criação que a gente nunca criou. Semane. Nasceu? Nasceu! Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês que ele quase não aparece, né, gente? Ele tá na muda de pena. Ah, ele tá mudando as penas. Aqui, ó. Tá com pena azul. Ai, tem que limpar o viseiro dele também. O oceano, tá a coisa mais linda. Só que eu não sei o que aconteceu, gente. Eu não sei se é porque eu tô muito encasacada, ultimamente, assim, com toca, cachecol e casaco. Parece que ele não me reconhece mais antes de eu abrir aqui e dar uma cebolinha direto pra ele, sabe? Só que agora ele só aceita quando ele tá fazendo isso, nojento. Quando eu venho, ele se esconde. Né, oceano? Que negócio é esse? A gente era melhor amigo? E tá chegando ao fim, né, o tempo dele aqui nesse viveiro. Nós já estamos com ideia de onde a gente vai construir lá fora o viveiro pra ele, né? E aí, em breve, ele deve sair daqui de dentro, né, cara? É porque ele já tá grande. O Ita já pegou ele de rabo aberto. Eu já postei lá no Instagram. Se você não segue, a gente é arroba Campeiro Coração. Mas eu ainda, quando eu chego aqui, ele encolhe o rabo. Aí eu não consegui ver ainda, assim, ele com o rabão aberto, bem bonitinho, sabe? Mas é o lindo das nossas vidas, né? Ó, aqui eu acho que vai aparecer um pouco melhor. Ué, cara. Ó, a gente tá ficando... Aqui parece verde só, né? Mas ele já tá ficando bem azulado. É um lindo, né, ó? A coroazinha dele, como já tá também colorida. E aí, Ita? Recolhendo ovos. Ó, anotando... Meu Deus, não sei se esse quarto é uma zona, gente. É que vai precisar fazer umas forças aqui, mas eu tô louca pra pegar esse quarto e dar um jeito. Em breve vai acontecer isso. Ó, o Ita tá aqui anotando como a gente faz. Aqui as nossas bandejinhas. Já preparando os ovos, porque hoje é sábado, então amanhã, domingo, a gente tá embalando pra enviar tudo na segunda. É, geralmente a gente faz a lista de espera, né? Ó, o cliente fecha a compra com a gente e aí ele vai pra uma lista, aí pra gente conseguir organizar os envios, né? Que nem agora eu já tenho uma noção mais ou menos do que eu vou conseguir enviar a segunda. Eu já entro em contato com os clientes pra ver se eles podem receber, em relação se eles têm choca ou se vão botar na chocadeira. Aí pra segunda-feira eu vou, acho que eu vou fazer um envio certeza, que eu já tenho aqui os ovos e talvez mais um. Vamos lá botar uma pressão nas galinhas. Ah, não. Também tem que ver certinho com os... Ah, é, com os compradores. A lista maior é de garnizé. A procura de garnizé tá muito boa. A de sebrite aumentou agora nessas últimas duas semanas, que a gente postou que comprou aquelas franguinhas e tal. E aí veio muita gente procurando de sebrite. Só que as do Oralda iniciaram postura, só que não tá galado ainda o ovo. Então eu tenho que ver primeiro e resolver esse problema. As pratas tá tudo ok. E de sedosa, que geralmente assim, não tem muita, tipo assim, pra quem quer ovo mais imediato, assim. De sedosa, geralmente a gente tem disponível toda semana. Essa semana ainda foi uma semana fraca de postura, mas teve semana que elas chegaram a botar quase 60 ovos já, as sedosas. Nossa. Ó gente, o Itamar muito feliz com essa nova conquista. A gente, o Itamar muito feliz com essa nova conquista. Tu vai querer explicar agora, Ita Nova Conquista, pra eles? É bom ter um emprego em casa, né? Ai, gente, brincadeiras à parte Não, a gente não comprou esse gado A Nova Conquista é um emprego em casa pro Ita O rapaz que cuida do gado, que ofereceu pra ele Pra tratar todos os dias Essas vacas que estão aqui na frente São um pouco menos, eu acho, da metade do rebanho Inteiro Porque elas estão prenhas E devem parir em breve E aí o rapaz perguntou se o Ita não queria tratar todo dia pra ele E aí ele ia pagar o Ita pra fazer isso, né? É, tratar e ficar de olho Porque a gente tem a casa alugada e o rapaz tem a pasta alugada Então, ele não mora aqui Ele teria que vir todo dia Ó, as seguranças do Ita aqui, ó Os três ficam só rodeando onde o Ita vai E aí, o Ita aceitou, né? Porque a gente tá em casa todos os dias O Ita já sempre ficou de olho no gado Tinha alguma coisa errada, assim, já pra avisar, né? Porque a gente sabe como é ter E daí agora não vai ser um emprego fixo Vai ser só até elas parirem, né? Os bezerrinhos e tudo mais Mas é isso aí E o mais importante é que o Ita ama isso, né, gente? Ele tá acordando animado hoje Falando, vou lá tratar o gado Ele sente muita falta Da lida com o gado e tudo mais Mas um dia teremos nosso sítio E aí vamos ter o nosso gado de volta O que foi, Donald? O papai tem um emprego novo agora em casa? Seu lindo E é bom também porque Aí o gado se acostuma bem com a gente, né? Com o Ita Que a gente sempre fica meio receoso Ainda mais que Essas novilhas vão ficar com o bezerro aqui pra frente, né? Elas vão ficar nesse pasto aqui da frente Vem as duas E aí ali tem uma porteira E lá pra trás tem o resto do gado E aí vaca com o bezerro Vocês já sabem como é, né? Mas aí com o Ita lidando todo dia A gente já fica mais tranquilo Esses daqui não se dão, tá? Cachorros e gansos Aqui em casa se odeiam A gente já tava sentadinha Parecido com as crianças, sabe? Os dois queriam ficar perto de mim E eles não se suportavam E aí ficavam rosnando um pro outro Não, olha Lá vai o Donald Eu tô vendo que é tu que provoca, Donald Bateu, fez com o trabalho do dia já Bateu, fez com o trabalho do dia já Elas ali comendo Ó gente, chegando um pouquinho mais perto O que eu quero mostrar pra vocês Que legal Eu gosto de mostrar essas coisas de estrutura assim Pra dar uma ideia, né? Pra vocês, ó Aqui já tinha um cano E aí o rapaz botou esse bebedourozinho, olha Pra as vacas tomarem água aqui Porque aqui na frente não tem rio Só lá atrás Aqui dentro tem uma boia Que aí se tu Soltar a água fora É que nem uma caixa d'água E a boia E é bom que aí se for limpar Não gasta muita água Porque tem pouquinho, né? Sim E sempre tem água aqui dentro Ele até ia botar mais baixo, né, Ita? Aí o Ita falou assim Olha Eu tenho umas pessoinhas aqui em casa Que não iam deixar essa água limpa Ah, eles iam ficar brincando ali, né? Sim, ficar brincando, sujando E é isso Mas é só um treino, né, Ita? Quando tiver o nosso city Tu vai ter suas cabeças de gado Sabe quanto tempo falta mais ou menos Pra elas parirem? Amanhã vai ser nove meses Mas acredito que agora Nas próximas duas, três semanas Elas vão estar Começando a parir É, eu acho que tipo assim Antes de uma semana Não tem nenhum bezerro Aí entre Quatorze dias ali E três semanas A gente vai começar E daí o que que tu tava dando de trato ali no coxo? Silo Silo Silagem Ele comprou a silagem Para reforçar a alimentação delas, né? Já que estão presas aqui Sim E olha que ainda tem pasta aqui, assim, né? Ainda tem pasta, né? Ainda mais nesses dias de chuva Se elas ficarem andando no mesmo lugar É Vai dar muita lama, né? É, aqui depois de três dias chovendo direto Parou de chover, graças a Deus Se não chover, aí não tem problema É Isso aqui Isso É uma novilha que já tá mojando Ela vai pela trás Tem umas que já estão mojando Tem outras nem tanto Mojando, pra quem não sabe o que é É Encher o ubre Encher ali, ó Encher o ubre de Aquele primeiro leite, né? O colostro O colostro E é isso Se vocês gostam de ligado Deixa aqui nos comentários Quem cria Quem gosta Quem sonha em criar Aqui os cedozinhos, ó Ah, Ita É Falar pro pessoal já ficar ligado Que eu acho que vai um lote De aves Vamos falar Pra fazer um suspense Vai um lote de aves Pra um amigo nosso Se tudo der certo, né? Criador, amigo nosso E eu já vou De longe Tá E eu já vou falar Não é o Guto Que vai o lote de aves Ele começou o canal Ele é bem forte no Instagram Assim, né? Muito querido No meio dos criadores Todo mundo gosta Ele já mandou presente pra gente Tá ficando fácil É Deixa aí nos comentários Que vocês acham que é A gente vai mostrar Não vamos mostrar as aves Vamos mostrar ali Embalando E aí a gente vai falar Pra ele gravar um vídeo lá Pro canal dele Das aves que vieram aqui Do Coração Campeiro Quase falei o nome já Que eu ia falar Ó, fulano E vai ter que gravar o vídeo Agora A Nimerinha A protetora Os arrozinhos vermelhos Os gans Ó, porque eles ficam Naquela Piscininha Ó, as marias bonitas Tão lá, ó É, eles só não estão Indo lá com elas Porque a gente tá aqui Senão eles estavam Indo lá pro rio com elas A Aira Ui meu amor Até o gato Esse gato ele dorme Ó, meus tapetes Que eu tava lá limpando a casa Esse gato dorme o dia inteiro Mas se a gente fica aqui fora Aí ele fica com a gente Bem bonitinho Piscin Piscin Aí ele tem mais Grande Zezinho Ó Hum, é isso aí E os traidores, ó Certo, agora ele não vai comer Porque eu tô aqui Ui, tu tava até agora Dando pra ele A gente vai afastar Ele não gosta muito de barulho Assim, se eu falar Tipo assim, durante Aí ele fica mais Nesse sanguíneo Ele é ligeiro Pegar tudo, né Não, quando eu coloco Quando tá no finalzinho Ele não gosta mais Aí se eu troco Coloca uma nova Ó Oceano, seu traidor Tem Tem E aqui, ó, gente Nasceu E já tá numa caixinha Que o Ita bota com um paninho Pra eles ficarem melhor ali Lindo Olha, gente O gado Quero comprar Uma cadeira de balança Pra deixar aqui na varanda Pra dar De mamar pra Olga Assim Olhando pra paisagem Essa dá Só na piscininha Bora Entrar aqui no quarto Da bagunça Cenas muito fortes De bagunça Porque aqui tem Outra chocadeira, né Vamos dar uma olhada Pra ver como é que tá Acho que não tem nada Bicando aqui ainda Mas assim que tiver Eu mostro pra vocês Gente, sério Arrasei muito Nesse bolo de laranja Ficou Cara, eu não sei se tá gostoso Mas ele tá lindo E eu acho que dessa vez Ele ficou fofinho mesmo Cara, tá muito lindo Muito orgulhoso de mim Bom, gente E agora Só vou levar pro forno Estiquei a massa No rolo Botei na forma E Quais sabores da pizza Tudo que tinha na geladeira Com mais um pouco São esses aqui Eu vou deixar mais simples Queijo com saluminho E só vou ainda picar uma cebola E essa aqui tem tomate Tem queijo Tem ovo Tem palmito Tem Esse é tipo Uma mortandelazinha Que tem assim Então essa receita é ótima Pra você pegar realmente Tudo que tá na sua geladeira E usar, entendeu E tá com uma cara muito boa Vou botar pra assar Aí você tá se perguntando E vocês vão receber Quantas pessoas É na casa de vocês Pra essas duas pizzas Ninguém Essa pra mim E pro Rita Mas a gente não almoçou Porque a gente tomou Café mais tarde Depois tomou Um café de tarde E aí agora Fazer uma chintinha Bem caprichada pra nós Vamos ver se ele vai gostar O melhor cortador De pizza do mundo Uma machadinha É a cara do Itamar Isso aqui É muito bom, gente Muito legal Vamos ver se tá bom Bom, gente Vou encerrar esse vídeo Por aqui Eu O Bo Dormindo atrás de mim O Ita largado Aqui no sofá também E a pizza aqui, gente Porque É isso mesmo, né A gente se joga no sofá E vai comer agora Assistindo o YouTube Ver um filme Alguma coisa assim Se vocês tiverem Indicação De séries e filmes bons Que tem na Netflix É o que a gente tem Pode deixar aqui nos comentários Tá bom Um forte abraço a todos Espero que vocês tenham gostado Conta aqui pra mim O que vocês acharam desse vídeo E até o próximo Gente Essa precisa Eu vou voltar Pra mostrar Como ficou linda Essa de salume Meu Deus Eu amo pizza E muito cheirosa E muito cheirosa Obrigado.